As condições das quadras de basquete de Montenegro foram analisadas pelo presidente da Associação Basquete Montenegro. Quais são os investimentos que precisam ser feitos na área do basquete Montenegro? Em primeiro lugar, eu acho que é a manutenção dos espaços públicos, porque para estar organizando e melhorando cada vez mais as praças. A gente fala mais do centenário, porque é um parque, é grande, enfim, mas a gente dá a oportunidade para que as pessoas possam utilizar as quadras, em especial da praça do bairro São Pedro e do São João. E além disso, a grande briga é que Montenegro, daqui a um tempo, que tomara que seja a curte, volte a ter de novo o ginásio público em condições de jogar, porque faz seis anos no mínimo que a gente não tem nenhum ginásio que possa ser utilizado. E dos ginásios que existem em Montenegro, tem como me falar sobre a situação deles, o que acontece atualmente? Assim, existe um ginásio de um clube, que não é um espaço público, é privado para tu fazer utilização, tem que ser sócio, pagar, comprar horário, que não é acesso para qualquer um. e tem dois espaços privados, aliás, que eu sei, assim, é o ginásio da Vila Esperança, que ainda está aguardando uma liberação, assim, ainda por enquanto não está sendo liberado para uso, e tem o ginásio de escolas, que também não é um espaço totalmente aberto, e tem o ginásio do Mingão e o ginásio Azulão. É uma pena, já que pela quantidade de pessoas que tem a nossa cidade, a quantidade de ginásios públicos já é pequena, proporcionalmente. Se a gente for estar vendo cidades, assim, menores, por exemplo, Paracis, São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, Broxia, Maratá, tem praticamente a mesma quantidade de ginásios públicos que em Montenegro tem 60 mil habitantes, né? Proporcionalmente é muito baixo esse tipo de investimento. E, além disso, que a gente tem, a qualidade não está tão boa, né? Se a gente for ver, por exemplo, o ginásio Azulão, não tem nenhuma tabela de basquete, não é um espaço que dá para fazer essa prática esportiva, tem alguns problemas de infraestrutura, assim, tipo, tem roteiras, enfim. E o ginásio do Mingão é até triste de falar, assim, porque ele está há mais de seis anos fechado, não é nem assim, ó, não se pode jogar basquete, não. Lá não dá para jogar basquete, lá não dá para jogar vôlego, não dá para fazer nada, porque está fechado e tem problemas sérios de infraestrutura, né? Eu entendo que o trâmite burocrático não é de uma hora para a outra que vai dar conta de fazer a manutenção, enfim, mas é uma pena, né? Porque a cidade perde por isso, né? Perde em lazer, né? E o espaço mais comum que acaba sendo a quadra do centenário, o que falta de infraestrutura nela para se tornar um lugar melhor para o jogo? É, em termos, assim, mais simples, melhorar o piso, né? Porque como é muito antigo, o concreto vai, o cimento vai cedendo, fica mais difícil, né? O piso fica muito regular, que é normal, que é a ação do tempo. O legal seria fazer algum tipo de pintura, né? Recuperar para deixar o piso melhor. Isso é uma coisa mais simples, né? Só fazer as pinturas do chão já seria legal. O melhor ainda, né? Seria iluminar a quadra, né? Para ter espaço para poder praticar à noite, né? Até tem refletores, mas os refletores que tem lá estão mal posicionados, né? Daí não dá para aproveitar. E nos últimos seis anos, quais foram os investimentos feitos na quadra do centenário? Olha, se a gente for ver, assim, investimentos de poder público, foi uma ou duas vezes que foi usado uma tinta muito simples para marcar as laterais. Enfim, manutenção simples, né? Ou seja, pouco ou nada. Nós, a guisada que joga basquete, fomos nós que colocamos as tabelas, aquela... há um bom tempo atrás. A gente que... nós mesmo pegamos escada, pegamos fradeira, pegamos material, colocamos. A gente que colocou a corrente, que também a gente, para fazer alguma ação, tem que entender o que está fazendo lá, né? A gente colocou, sempre que se colocava, ainda tem algumas, as redesinhas de cordas nascessem, mas elas não vão durar, porque vai ter chuva, vai ter sol, uma ação tem alguma estraga. E a gente resolveu botar corrente, que é um tipo de corrente diferente, ela é mais maleável, para não machucar a mão e também tem que ser uma coisa resistente. Aí fomos nós, a guisada de joga basquete, fizemos uma maquinha, nós montamos, nós fomos no serralheiro, a gente montou e levou lá. Para ter, né? Porque se não fosse assim, a gente não ia ter. E esse exemplo se repete também nas praças da cidade? É, na comunidade da praça da São Pedro também. O pessoal andou estragando o ar, enfim, teve algum tipo de manutenção. Foi mobilização da comunidade para arrumar de novo. Tanto que agora já está sem, um lado já não tem mais. E de repente seja a hora para a comunidade se mobilizar para fazer de novo.